Pronto, agora eu dei start, daqui a pouco deve começar Cara, eu botei uma gear que ia dar mais dano em elite que o pior, não tô entendendo Mas já tem gente cobrando o link aqui pra mandar Peraí, vamos postar aqui no TS, tá aí Derrete, maldita Pronto, já tá online Pronto Tá marcado Ah, tem 5 conto de hoje já Vocês dois, eu só publiquei na internet Caralho, eu vou morrer mano, filho da puta Não, não vou morrer User joined your channel E aí Saudações E aí Greetings Nossa, olha que eu matei o EarthGuard Eu tava jogando um jogo agora velho, com o Antidoktor, com o Seth Jade Harvester, que coisa absurda velho Os elite simplesmente some, tipo, vida full os elite some velho Nunca vi nada igual Pô, alguém quer casar com meu marido aí? Eu tô dispensando isso Que isso? Não, uma mulher já é o suficiente na minha vida Quem é assim aí? Ele casou com o computador Não comigo Eu falo que uma mulher já é o suficiente pra ele Ela tá ouvindo? Põe aí Deixa um pouco pra ela ouvir, peraí Caraca Pronto, agora ela tá ouvindo Eu já falei que uma mulher é o suficiente na minha vida Eu não preciso de duas, não É Uma mulher e um computador, né? Olha, eu ia até ficar com dó de você Mas eu tô no computador, então Eu não Você acha que você tá pedindo simpatia pro grupo errado? Ó, eu trabalho inteiro, meu marido só folgado O único horário que eu tenho pra ficar com ele Que eu volto do trabalho e vou pra academia É 10 horas da noite Aí ele me vira e fala Pô, meu amor, marquei 10 horas pra jogar com meus amigos Mas olha, nós somos celebridades na internet Tem um total de... Ah, que celebridade, pai? Cinco pessoas assistindo a gente É O que eu ganho com isso? Vocês me dão uns trocados na minha mão Vai lá ver o policial, tô em 34 horas, ó É, então, tá vendo? Bom jogo, comenta aí Sabe o que você podia fazer? Faz o seguinte Faz um lanchinho pra ele poder comer enquanto ele joga E traz uma cerveja Eu não faço comida, não Se ele quiser, ele que peça Tchau, meu amor Vou jogar, tchau Peça a lanche, tchau Pronto Ah, precisa trocar de char, né? É bom Se você lembrar esse skill aqui que eu tô usando Cara, depois que a gente jogou, eu saí e fui jogar com a meu char normal Nossa, que desespero Parecia que ela tava em super velocidade Eu acostumei com a... A do hardcore devagar Aí tem azul Alguém tem aljava ou elmo ou pinto? Não Não, mas a gente tá baixando Se vira Tá todo mundo aqui já? Vou entrar Tá fazendo stream pelo YouTube ou pelo Twitch? Tô fazendo pelo YouTube, 1080p, mas tá todo mundo vendo Tá tudo rolando Tá rolando já lá É, tá rolando Tá live Mas no YouTube vai dar pra ver de novo Mais tarde Depois dá também, né? Fica gravado Vamos lá? Ah, vamos lá Me dá um segundo, galera Eu já vou Beleza Beleza Opa Nossa Vai morrer Daniel Caralho Caramba Nem vi o bicho vindo aqui Nossa, minha vida secou também Eu tô no vermelho Ah, cara, já vou morrer Não, vai não, vai não Tá faltando o que pra você? Deixa eu dar um spec aí Ah, o cinto É o cinto? O amuleto? É o java? Não, o amuleto acho que ninguém tem Eu não tento, né? Tá tudo low level meus itens Peraí que tá A vermelha que eu preciso dar um tempo É que tá laranja Esse aí tá se auto-atualizando Eu vou voltar lá pegar pote Peraí Foi mal, Daniel Eu quase matei você Tava tirando o Magic Missile pro nada Assim, eu acertei o bicho Você vai comprar a poção? Eu vou pegar no baú Eu vou pegar também, velho Eu sou com 10 Eu tenho 14 Eu tenho mais poção Eu tenho mais poção Putz, tô vermelho aqui no meio É, aqui tá laranja também Olha quanta souls eu tô, velho Nossa, cara Caralho, velho Ah, não sei por que eu tô com esse lag zoado aqui Ah, voltou, voltou verde Aqui tem a souls Voltou, tamo lá No verde 330, 340 de ping Voltei, galera Vocês já tão lá? Quase morri já, cara É, eu tô laranja também Maré, você vai comer Eu tô laranja Vamos lá Cara, o primeiro Elite chegar eu já vou morrer Tô até vendo Que isso, cara Nossa, quase morri nesse mob aí Se eu der outro slow time em cima eles ficam super devagar Ah, esse combozinho de slow time com o Frost 9 é muito bom, velho Vai dar um CC legal no Twitch, né? Tão dando parcelada Ó, no level 20 dá pra pegar outra passiva É, né? Ai, caramba Morri Nossa Usei a poção na hora H, velho Eu também Nossa, tem um Elite Ah, encantamento bacana, cara Tem um Elite único Ah, que bom Sai fora, sai fora Sai fora, corre Sai fora? Corre, corre Ai Nossa, cara Eu morri? Nossa, cara Olha a minha vida Foi o tempo de clicar no waypoint no mapa O streamer já morreu Nossa, cara Não, um Elite único não tem como, velho Impossível Começou bem E aí, como é que vocês querem fazer? Quer que eu crie um do nível 1 e eu tento andar junto? Não sei, velho Ah, cria o jogo de... É, vamos criar o jogo de novo e daí você entra e faz o Power Level, não sei Pode ser Vamos? Começar o level 1 de novo? Eu topo Vocês querem? Ah não, eu tô curtindo a minha Wizard já Não Caraca Eu toparia porque eu não manjo jogar DH Seria melhor pegar o... fazer um Power Level pra você de novo aí Tá Tá, beleza então Ah, porque ainda tem eu e o Manete que não morrendo Tem que ver que eu morreu por último, né? Tenho que dropar a equipe também, cara Tô faltando um monte de peças Como é que vocês querem que eu crie? Quer que eu crie o jogo ou eu entro no jogo de vocês? Vocês me chamam e eu vou ser aqui de vocês? Entra na nossa aqui Entra na nossa Não, vai pegar o seu level aí, né? Só chamar Não, mas agora ferrou pra gente ir ali naquele lugar Tem que criar outro jogo, velho Não, vamo formar outro lugar agora, né? É, vamo aqui pra saída de Tristan Bom, a gente não dá pra ir no... ou vai no Primeiro Mar Eu preciso pegar a Gear também agora, né? Joga aí no chão que vocês têm Mas vai cair, ele leva 19 A gente kill, cara Nosso Gear também leva 19 Ah, é verdade Paciência Olha, hoje a gente pode continuar até que já estiver morrendo do jeito de tudo Nessa andar da carruagem Já já a gente morre e começa o level 1 de novo É? Lá no House of Wagner é muito tenso Mas eu acho que nossa comp tá ruim também, né? É, todo mundo É, todo mundo Não tem um tanque, né? Não tem um tanque... Não tem um tanque Leão Pô, leão, você tá assistindo aí, cara? Passa o link pro... pro Dota, pro favor Por isso de mandá-la pra ele, ele ficar Pô, leão Cês não querem criar o jogo com as quests, não? Ah é, né? Da frente de espelho. Fazer o esquema da criação do jogo que cês criam e faz as quests da... Faz as quests das Wretched Mothers. Ah, não, não. Vamo montar um char novo pra você. Vem, cê pega cinco minutos. Aí continua. Tá bom, tá bom. Tá onde tava, só que você e o Fioco já morreram, entendeu? Sim, aí fica só vocês ainda pra ver quem ganha o desafio. Sim, deixa eu entrar no meu bairro que eu te ruxo. Tá bom. Vou ver se esse Barbie tem a quest. Algum de vocês tem mais algum char hardcore level alto aí? Eu tenho. Então entra também. Eu tenho um 40. Manete é um hardcore player de verdade. Queria o jogo aí, queria o jogo no T6 aí. Porque Kingpin queria o jogo no T6 aí, no level 1. Se quiser o meu 40, tá bom. Ó, mas o meu hardcore level alto eu não aguento T6 não, cara. Eu vou criar... Não, mas os bichos que level 1. Eu também não aguento T6. Ah tá, entendi, saquei, saquei. O Fioco. Caímos pra 3. Caímos pra 3 visualizadores. Caímos pra 3 visualizadores. Porque eu morri, tá vendo? Mas quero ver se o dia vai ver como é. Chama o Minion. Que tá eu aí, mano? Cadê o Marejo? Eu tive que fazer uma Bárbara mulher, porque a animação de lip da mulher é melhor, Não acredita, velho. A animação do Herd? É, né? O lip da mulher é melhor. É. 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 Enquanto... Enquanto... Oh! Ganhei um achievement. O que que é isso? Ah. Antes do... Vocês vão matando os bichos no normal. E eu vou na frente, abrindo as quests pra dar XP de quest. Isso. Beleza. Beleza? Só até eles pegar a leva de Xenon.. Você vai e se vai encerrar. Vai galera, me atraso aqui. Onde vocês tão? Tem que vir na casa aqui e falar O Minion vai matar a Liana na casa Ah é, tem que ir na casa Vai Manet, mata tudo aí Eu tô no portão aqui Pronto O que eu falo com ela aqui? Pode falar, capitão Atacando as barricades Tá spawnando Pô, sabe o que eu vou fazer, Minion? Pera aí Pronto, eu gastei meus Paragon E depois eu reseto eles Botei em Life Resistual Pra eu não tomar one shot das coisas Se não é bom entrar aqui, eu ia falar É, mas o Marete não tá falando aí não É nóis, é nóis Pode ficar, fica suave Você não botou fé Nenhuma Nossa, 11 já, cara Pera aí Pera aí, power level Ah, você foi pro 11? Vai, vai, pega os caras ali, ó Vamos entrar nesse outro aqui, ó É difícil Pronto 12 Um shield Um shield Um shield Devia ter guardado os blue, né? Na... Caso eu morresse, né? Pega aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui tem uns tiosinha também, ó É, aceitei Já aceitei Já aceitei Faz a quest da mira também, né? Faz a quest da mira também, né? Faz a quest da mira também, né? Tchau I have no control now Till this is how it happened They right my cart From the... I have some D O que é isso? Meu amor Caraca É, vamos matar uns bichinhos aqui e já pega Vai lá, demora nem dinheiro Fogo é que eu tô totalmente sem dano 18 18 Olha, tem uns cerás aqui, vamos entrar aqui Não esquece vocês de pegar os blues que caíram pra vocês, somensis também pra vocês me darem, tá? Ah, é verdade. Eu não tô pegando nada. Ah, não. Mesmo sem pegar, tem três coisas. Cadê? Não, estamos aqui. É, eu acho legal esse jeito também, porque daí a gente tenta chegar no Butcher e morrer todo mundo num ponto só. É, então, é. Falta, cara, falta três barrinhas, viu, Minion? Não se empolga muito não. Pronto, deu, 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 deu. Pronto, então vai. Deixa eu jogar os Azul no chão pra você lá na cidade. Tá, tá, tá. Nossa, tô cagando, taço. Caiu uns itens de força, né? Danada. Melhor do que nada. Joguei os que eu peguei aqui. Tem até o anel aqui com o... E eu vou criando o jogo com a minha Wizzy. Vai lá. Ele é. Vai lá. Ô, obrigado que me deu o item de Area Damage ali, hein. Crucial. Eu. Danas. Não sei não, né? É, o bom é que agora o waypoint do House of Air no nível 2 não vai tá mais travado pelos bichos lá. É. Né? Deixa eu ver se eu guardei algum blue aqui na minha BR. Eu falei de guardar... Ah lá, tem um anel blue aqui. Cara, eu tô quase sem nenhum item. Comprar um no vendor, vê. Vê se vende alguma coisa no vendor. É, então eu acho que a gente podia levantar essa coisa de blue no vendor, sabe? Porque o jogo já vai ser difícil o suficiente só com blue. Quem sabe? É verdade. Eu acho que é um blue. Não vai. Já é uma regra boa. Eu acho que é um big redzinho aqui de arma no vendor, mas... 3.8%. Vá, então. Manete, vê se essa arma te interessa aqui é o que eu tava usando, ó. Ah, o cara podia ter um arco, hein. Será que eu acho algum vendor que tem um arco? Cara, mas tem uma dagger que ele tá vendendo a 33... Eu ganho 18% de ganho. Que isso. Atividade. Pronto. Já tô com 15 mil de toughness e 55 de dano só. Eu equipei o neck também. Vou fazer essa bota aqui, ó. Que pin que eu joguei no chão aí, vê se... Ela aumenta a healing pra mim, tá bom. Esse belt aqui então, ó. Pera aí. Nossa, esse é um belt foda aqui. O belt é pior que o meu. Deixa eu criar uma aba aqui só pra tacar os azuis. Não. Esse negocinho de venda a gente deu uma melhorada razoável no meu... Deixa eu... Deixa eu só setar minhas runas aqui. Mental Arrow... Mental Arrow... Se você achar algum ring que dá dano no... No... No window, na vida eu pra pra caramba. 3,6 dano assim. É, pode querer. O problema é que meu dano tá estupidamente baixo. Qual que tá o dano de 6 aí? 145 dano. 145 dano. 66. 3 mil de toughness. 3 mil de toughness. Agora vai dar uma boa subida. Como é que você tá com só 3 mil de toughness? Ah, peraí que eu preciso... Já entendi. Paragon, né? Exato. Agora tô com 3 mil de toughness também. Deixa eu pôr... Eu vou pôr os paragons e vou tirar. Só pra ver que ele quer de toughness pra ele. É, faz pra você ver. Tem uns 15, 20 mil. Tô 0 de healing. Foda o seu healing. Tenho poção pra isso, né? 40 mil. Foda de 3 em 3 não vai encher 2 mil e 400 de heal. Pronto, cheguei a 91 de dano. Tá bom. Vamo que vamo. Raul, a hora? Tô com 91. Peraí que eu não terminei minha build, cacete. Agora que eu vi. Ah. Ah, beleza. Tá vindo com o cara aqui. Immobilize. Volte com action shot. Botei... Botei force weapon aqui. Force weapon é um cacete. Ah, é. Tem que colocar a outra passiva, né? Force weapon, cara. Eu botei... Prod. Prod? É, acho que colocou Prod também. É, porque as outras... Ah, só... Só um blur, né? Um blur press também. Um blur press... Mas acho que... É. É, vou botar blur, é. Será? É. 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 É endossado, hein? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Abre o... Magic weapon, né? Eu botei Magic weapon, foi slotar. Vamo lá? Vamo lá? Vamo lá. Tô indo lá. Fui. Fui. Estou aqui, mas agora você tem mais cabelo. É pra todo mundo pegar, que nem é isso que sai andando, né? Deixa eu fechar isso aqui... É, foi. Corre do fogo, corre do fogo. Haha. Não é possível, cara... A mané ta bichada velho. Comecei a jogar. Tá no vermelho ali lá. É Zigma stream? Não estou nada ligado assim. É, eu nem tô no stream aqui também. Tava aquela reiniciada no modem, cara. assim eu vou morrer acertando ta mild spike trap é útil pra caramba aqui nesse modo de jogar eu vou morrer eu preciso de sua hatred para fazer isso Elite 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 Caramba volta 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 meu hatred é muito longe cara não toma isso aqui ah pera ai ô menino que? você criou isso no normal? nossa pô xiii tá fácil demais vou voltar ta um porta caiu lendari pra mim galera nossa popularidade foi de 6 pessoas pra 0 pô xiii falhou né cara se era o streamer se é um irmão o streamer morreu nos 10 segundos todo mundo olhou e falou hum feio ai o outro cara querido normal não é só pra aquecer né fica gravado ai pra história tem que descaria tem que descarre do jogo ai senão não da pra mudar a dificuldade ah é eu to falando é expert né uma coisa que a gente pode tentar fazer também depois é é setar uns objetivos tipo ah beleza qualquer dia a gente põe isso no normal e tenta zerar o jogo é é o expert é o próximo depois do normal? é o primeiro? não é o terceiro ah nossa mano power a gente ta no nível mais difícil que abre pra um jogador zerado olá olá pera ai que eu to vendo os upgrade aqui beleza ai fui pra 4k de defesa pô mas nunca tem bowl pra vender nessas porcaria né nossa nossa é mais 999.9% de healing acho que é um bom upgrade vou voltando pra cidade esqueci da o java aqui ai eu to focando em dano de novo oh baixei um shoulder no vendedor não tinha shoulder até agora caramba é pra mim só ta faltando amuleto mas meus rings são um lixo eita mas só amuleto esse cara vem de ring? as vezes sim não só tem que ir e voltar depois eu acho que ele vende pra ver se meus itens de vida ta no inventário tudo certinho ta vem senhoras oi pera ai pera ai pera ai pera ai vou deixar pra usar o blur só no butcher isso ai sem boi alice pronto pronto vou teleportar ai pra vocês pode teleportar pronto isso ai fica dando risco fica ai aqui 3 horas morre hum tem que tomar? tem elite ai ai caraca mobilizador ai 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 morri agora morri cara cara acho que a gente vai ter que recorrer a porta ai to sendo honesto é porta 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 nossa ferro nossa pera ai aqui aqui tem casa fica dando a volta aqui na na escada não 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 como você saiu ai eu saindo aqui aqui não nossa senhora mata mata os bichos puta eu agri mais uns ali ai caramba ta em casa ta em casa foca nesse foca no gordão será que não tirou muito não? esquece que minha trap dá imobilizer nos caras vocês conseguem passar cacete velho é um hit do bicho mentira quase a vida toda e ai vamos voltar lá ou não? ah pera ai poção tem que voltar de cooldown é vou mudar meu spike trap ó pera ai pera ai pera pera alguma de vocês demo hunter vai ter que já pegar e dar um vault pra lá pra atrair algum bicho pra lá eu posso entrar eu posso entrar eu posso entrar da smoke screen e dar dois vaults e dar um preparation e ainda ta pronto eu vou ter que entrar no dar um slow time e um frost nova ali ta bom pera ai pera ai pera calma que eu vou colocar coisas de vitalidade aqui pera ai pera vou botar esse armor velho eu vou botar um pouco de gear mas de vitalidade também reduzir o dano aqui as duas pecinhas que eu tenho pra ir pra 4k de toughness posso ir? não não pera minha poção tem que sair do cooldown pera ai eu preciso ir pra vida é er pera o poção espera no 3 né que que tem ai que vocês estão esperando é um elite? só pra me preparar não nao que que tem la dentro é que que tem la dentro isso vamo la vai no 3 Um dois três dois Fui Fui Pulei Ae! Sussa Ai caramba Eu to caitando um Caralho velho que vida é Olha, tem well de vida aqui. Ela tá susto aqui, aí. Eu tô farmando um sozinho aqui, tô caetando um sozinho. Correu todos aqui já, pode vir pra nós. Tá vendo, com preparo a gente consegue. Vou botar o meu guardidão aqui. Opa, caiu uma luvinha. Pera aí, rapidão, calma aí, rapidão. Deixa eu só olhar um negócio, tá rolando um drama no Clank, rapidão. Dois segundos. Eu vou ler o chat. Ó, tá jogando uns azuis que não servem. Olha só! Pô, tem um bagulho que você jogou que aumenta em 33% o meu dano a arma que você jogou no chão. Como quem não quer nada. Deixa eu jogar os meus... Leftovers ali. Putz, eu vou. Ah, dane-se as coisas de vitalidade. Ó, tem um ao Java aqui também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Pronto, antes eu só vou. Eu vou tirar os itens de toughness de novo. Vou botar uns mais de dano aqui. Ó, tem uns bichos ali ó. Tão vindo. Nossa, eu achei um... Eu achei um amuleto de mais 48 inteligência. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tá bom. Tá bom. É, dá slow nos caras que eu tô batendo mais em bicho que tá slow. Ah, merece. Ah, legal. Então manter esses... Frost e Bolt aí é delícia pra mim. Vai rolar a gente tirar esse blur não velho. Doando a gente tá tomando. Tá absurdo, cara. Tá. É, eu sei. Não vai tomar pancada desse cara aí. O que é que é que? Não vai tomar pancada do Warburg. Ó, com esse amuleto eu fui pra 182 DPS agora. 147. Nossa, cara. Cara... Tente 3 Tem 600 de dano, não estou feliz Tá lavando Vixe a gaúcha Tá muito baixo, velho Tô vendo o robô do microfone de novo Ah, ele tava do lado da orelha Ah, Elite Varelinha Tem Elite? O que é? Nossa, tomar uma desse cara aí vai doer Puxa o GL do furo Cola lá no Steam, Wander Você vê o que tá rolando aqui Dá um Frost nova nele aqui Pera aí, deixa eu deixar uma Trap aqui Guardando o time Trap, caceta Essa bolinha de gira dá dame Ah, já usei minha poção Também já usei Tô deixando Trap Ele vai andando pra trás que na minha Trap eles param Ah, porque ela tá... Tô nesse tanque Tô com a disciplina foda Tem uns bichos saindo aqui atrás também Vem, 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 cuidado com o gelo, galera Vai, vai voltando que minha Trap se vira Vai, vai voltando que minha Trap se vira Ai, sai do cooldown poção Ai, sai do cooldown poção Ai, vou morrer Ai, a poção voltou na hora certa, cara Nossa Mas assim na hora certa Ô Minion, quando você tá de Toughness, você tá com 180 de... Toughness tá... 3.960 Eu tô com 3 eclips Caralho, você tá com 180, não? É Sem Magic o Apple Sem Magic o Apple Agora caiu uma calça nova aqui que eu troquei Se você quiser a minha véia, ó Agora fui pra 4... 4.166 de Toughness Caralho, eu preciso Eu só tenho certeza que eu não tô usando os Paragon ainda Tô usando Paragon nenhum Cara, eu tô com 188 de... de damage com o Magic weapon e 3.100 de Toughness Eu preciso de coisa de healing, cara Eu preciso de coisa de healing, cara Sabe o que dá bastante dano? Isso aqui, ó Pera, deixa eu ver se eu tenho aqui, cara Tinha alguma coisa que dá healing aqui Eu preciso de... Quanto dá? Quanto dá DPS e Ringe aí? Pera aí, ó Vamo ver o que que tem aqui Tem inimigo Elite 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 Cuidado, galera! Cuidado! 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 É um pesadelo Pra jogar em português é zoeira, né? É, tá Tem que ficar traduzindo aqui, pô Jogar um suplice depois, né? Hahahaha Hahaha Hahahaha Cê tá com 2 minutos de atraso, viu, Wando Pô, de novo! Sai bicho dali, velho! Eu matei o Reinhard, legendário Como é que tem dois minutos atrás? É, o stream é dois minutos atrasado, Wander O que você tá vendo aí já aconteceu faz dois minutos Eu não tô vendo, tô precisando do link Hã? Preciso do link Ué, tá aí no chat do teste Tá aí, ó, mais uma vez Vê se serve pra vocês aqui Pera aí que eu tô fora do jogo E hoje que eu tava fazendo... não, não serve Tava fazendo teste de stream hoje com o meu cara Aí meti um alt tab desinformado lá Perto do waypoint, esqueci de voltar pra town E fiquei configurando o stream Nossa, esqueci dos arros Ali ó, Highland Passage Cara, pera aí, eu tô com dois mil Tchau 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 Não há suficiente disciplina Ah, a bunch of ones for me I wish I could do that Pronto, voltei O senhor Fioco tá de sacanagem comigo E acho que eu não percebo a sacanagem Que ele tava fazendo O que ele fez? O senhor entrou aqui, encheu de Paragon E me chamou pra uma batalha Não, tá zerado Mas a ideia é boa, hein Ah, vou morrer Eu sei que você vai morrer, eu enchi de Paragon Olha só, cara Vou morrer, velho Mas como a gente não matou ainda, então Por que? Tá fazendo versus aqui Ah, tá Ah, foi pro saco Oxi É foda que ele entrega quando o cara tá perto Que aparece um ícone de XP lá Sim Deixa eu tirar meus Paragon pra gente voltar Beleza Voltou, Gui? Uhum Tô entrando Vamos ver, mas tem gente reclamando da net no Facebook, né? Isso não é bom Tava horrível Tava horrível Qualquer pessoa que fala Termina a frase com o Facebook, já não é bom É um feed de notícias É feed de notícias Toma ali vai Tinha Vem Pra vai, hein É agora. É agora Vamos lá Pela-pela-pela-a Pode clicar na minha Bandeira Vai chegar no Butcher logo Eu também, mas não se esquece que a gente tem mais um cara aqui pela frente É, o Carcereriro Ah, exato, você tem o... Então, antes de chamar ele Temos que limpar o mapa inteiro, é um warding Ah, é Pra poder correr Inteiro, cara Pra poder correr como uma menina Exato, olha, caiu um upgrade de calça Você tá usando Stormy arma ou manete? Não, botei o Ice Pra tentar levar menos porrada Ficou legal que 6-2 e 6-2 que morreram, tá level 21 e tá level 20 Boa Peraí que eu ganhei o Mark for Death Isso aqui vai ajudar a gente pra caramba Melhorou o ping aí Tá verde por enquanto Mas não vamos agora né, não vamos aumentar Ó Boa hein cara, da hora Isso aqui é bom porque aí todo mundo bate 20% a mais no alvo Eu marco ele e todo mundo soca a bola, tá lá Soca a bola, soca a bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou tirar o Diamond Skin aí também Ó, é a imagem É, o Slotime tá fazendo um bom papel Eu quase não tô usando o Diamond Skin Ah, eu também não, mas eu me desespero, né? Tá ocupando o Slot à toa Não, medicano Vamos pra baixo? Ah, Elite Kit Slotime, Close, Maidra Vou colocar no Mercado ali Nossa, Pnei ele aí da caralho Uh, errou o Frozen Plus Caramba Galera, porta, se prepara Não, dá pra matar, calma Não dá não Não dá não Porta Foi É só recuperar o nosso cooldown Todo mundo usou E o trauma de porta Calma aí Calma aí Tem cooldown Tem cooldown também Eu precisava ter uns item de healing pra eu poder Enquanto a poção Eu vou falar com o cara da cidade lá Eu também Esse não, não consigo Boa, boa Vou colocar um item aqui pra aumentar minha vida Cadê o cara que cura na cidade? Não tem um tiozinho que cura? Tá aqui, ó Tem Grande coração Calma, entei bem minha toughness Vou botar o Quem? Será que precisa? Ah, pera aí Tem que Ah, tem desintegrar agora Vai do Arcane Orb Eu vou dar um desintegrar Ah, não O que tu falou? Eu peguei Eu peguei mais healing pra ter 11 Mais de healing por segundo Tô com 2.800 de vida Agora já melhorou bem Eu tô com 1.900 Ah, mas eu diminui Mas depois eu tô na cozida aí pra aumentar DPS Tá, como é que a gente pode fazer? Só pra matar esses bichos Desce os quatro de novo Mesmo esquema Eu saio rolando Vai pro lado Você vai na frente É, tô tomando pra demorar mais bichos Pra você não agrar mais bichos vai Pode deixar Todo mundo pronto? Um, dois, três e vai Valendo Quase, fiquei pra trás Cuidado com o gelinho estourando ali Vai pegar aqui Tem um lacar ela aqui Ou dá pra cá operete Cuidado ai ó caiu peraí ó caiu pra mim será que tem level 70 disso? não, o Cain feito é aquele set verdinho de level up do Cain deixa eu botar os E3DPS de novo aqui alguém tá usando arma com socket aí? é um rubi pra mim não, olha uma arma com socket já bem vou continuar pra baixo galera que a gente já sabe que um elite aqui a gente já pegou peraí, as gemas que caem a gente pode usar então? outra elite também tá aqui foca no mercado nossa, eu tava achando estranho que tem duas Hydra, uma é sua, é óbvio nossa, isso é o Cain nossa, isso é o Cain a Arcane, se não tiver outro modifier pra prender a gente, tranquilo se a gente tiver espaço pra Cain, tá sim opa Goblin opa tem um belt lendário e um monte de essência ó, caiu um diamante pra mim então pra mim tá caindo deixa eu identificar meu belt lendário aqui tem topaz aqui pra mim, tá? olha, caiu, caiu umas pedrinhas nossa, caiu ametista pra mim ó, ó vitality boa hein? opa, aí sim, cara ó, peraí ó, ó pode usar o drop do Andrark pegou? não, a gente abriu a exceção pra poder até comprar vendor de azul mas só vai ali tem azul cara, já é tenso o suficiente no Expert vai demorar anos pra matar os bichos e mais um pouco cuidado atrás, hein, galera mata esses esqueletos chato, velho mata esse corno que tá revivendo os caras eu odeio cozinhar esses bichos galera, a gente puxou demais absurdo, assim olha, esse esqueleto não é rápido você não tá confiando, né? vai matei de lá de cima, ó vamos pôr uma íder nesse viado que tá aqui, ó ele tá ressuscitando aqui os outros vamos abrir aquele corpo ali vamos abrir aquele corpo ali vamos cara, muito arqueiro na nossa linha oi, da vadia quebrou a porta oi, da vadia quebrou a porta acho que fui eu, cara é a boleadeira ali deixa eu mudar minha skill porque isso aqui não tá legal não voltei pro Twin Chakron tem ninguém aqui pra cá não tem nada só pra garantir, né? cara, limpa tudo ó, tem um canto ali que a gente não limpou não corram pra lá na hora de matar o Horde ó, mata os bichos que ressuscitam aqui cadê ele? dois a Hidra faz o trabalho ai, vamos limpar o meio? não tem um esqueleto aqui que eu tô matando mata ele ai não, vários esqueleto ah, tá tô chegando tinha um só tinha um punhal jogado aqui não, tinha um spacer que eu tinha matado já punhal com 49 de destreza, sacanagem tá, tem aquele cara de citano tá, tem aquele cara de citano tá, o nada da Hidra de Poin tá roubada do senhor opa então, eu sentei no bagulho do cão então, eu sentei no bagulho do cão próximo não abre, hein? tá vendo o stream ai, Wanda? tá, o Wanda saiu? não, foi? tá no canal ainda não, não tá prestando atenção a mina dele bomba botou a coleira nele já vem lá, vem lá eu vou lá, e vem lá Ah, tem um aqui, ó. Um aqui, Elite? Não, não, bichinho. Tá bom. Bom, limpa aí que eu já fico aqui pra destravar o negócio. Uhum. Quando vocês liberarem, aí espera a poção de todo mundo voltar de cooldown. Acabei de usar a minha. Pronto? Pronto. Pronto. Opa! Chest com socket? Tá, ficou com a gente ir pra cima então, né? Realmente com socket, velho. Pô, mas vocês já estavam aí, hein? Pô, tá foda que vem bicho, cara. Não pode ficar parado aqui no meio, não. Acho que é bom fugir lá pra cima, né? Ó, uma trap. Aqui, ó. Vem pra cá. Ah, mas esses bichos... Tem que estar sozinho ali? Sou eu. Não. Caramba, ele é dealer com... Galera, fui pelo lado. Tô dando a volta. Aqui não dá pra ir por trás, não dá pra flanquear ele. Tem que me lembrar que ele era morto também. Ah, quando marca, olha como vai rápido. Pois é. Oi Suze. Cara, eu só digo uma coisa, ah, o Uhu, o Butcher é nosso, hein? Tô ficando confiante, tá? Cara, com essa marca de mais 20% de dano, eu tô me sentindo bastante confiante também Ó, vou jogar um Belt bom aí, ó Deixa eu trocar a habilidade aqui, peraí Cadê o Belt? Belt O Belt pegou 35 de vida, quem que é? Não Opa, tem uns bichos aqui, tinha esquecido É, nós estamos com um AOE bom agora Ah, peguei multshot Ó, acho que multshot é... Peraí que eu só vou colocar uma habilidade aqui Acho que multshot é melhor do que o Chakra, hein, pra AOE 360 de weapon damage E o Chakra Olha aqui, olha que legal 380, mas ele não é previsível a coisa dele Imagina a volta que a gente vai ter que dar pra chegar ali Exato Tá, vocês entraram já lá? Vocês já entraram? Sim, entrei, tá lá Nossa Beleza, a gente já tem mais ou menos uma direção Tem um tanque agora aqui, hein Aranha ali, ó Aranha Ai, deixa eu pôr o meu Spider Companion também Só que o que eu tiro pra pôr o Spider Companion? Esse é o meu medo Que eu tô usando o Marked for Death Não, não vou tirar nada não Oh, vamos limpar aqui pra gente não tomar um susto aqui Oh, multshot é ótimo, cara Só que acaba com o Hatred, hein? Pela mano Aí pro Butcher eu vou botar Entail Elite, Elite Voltando É Arcane, tranquilo Esses bichos morrem rápido também É, foca no Markado que ele vai que vai Oh, Arcane na minha cara não Nossa, ele morreu bem na hora Porque o Arcane sumiu Cara, essa oranhinha que tava mantendo eles ali? Era o que? Era aranha que tava mantendo a gente ali? É, tá bem Será que eu não boto a minha aranha também então? Ela não dá muito dano não Mas é bom que ela segura os bichos E a ativa dela, joga a teia lá e... Da lerdeza neles Como é que eu tô pensando no mapa? Eu já fiz tanto... A gente tinha um Cache aqui que... Eu conheço bem esse mapa A ilha tava pra baixo E tem que vir pra cá, eu acho A cada level que a gente passa A gente fica ansioso pra ver que skill que vem Exato Só que eu ainda não consegui achar uma boa Splendor pra mim, viu? Acho que eu vou voltar pro meu... Não sei... Rapid Fire Eu quero família, namoro Oh, o Teleport! Putz, aí sim hein cara Ah é... O que que eu vou tirar? Teleport é top, hein? Vou tirar Storm Armor, viu? Aqui é um Belt de Bárbaro Ah, uma abraçadeira com destreza aqui Caramba Eu vou pegar depois É, é uma boa As teias Essas teias são boas também, hein? Também não tá legal esse Spender não Também não tá legal esse Spender não Deixa eu mudar meu Spender de novo Vou voltar pro Chakra mesmo Que era o que tava funcionando Olha, um negócio com dois Socket Cheater Ah, eu tenho um Topazio aqui Vou fazer o Esmeralda e o Rubi Derruma o Topaz aí então? Eu tenho o Rubi e tenho o Metista pra... ... pra life Oh, meu Hedgehog Derrumei, valeu Olha o Mercano, tem um... ...Blocket vazio aqui ... Olha eu falando com a parede, tava montado Boa Cara, você viu que massa o Slow Time Ele que é algo mais bem feito Ele é tipo, ele é redondo mesmo Se você vier aqui na beirada ele vara É mesmo Muito claro Se soltar mais... Se soltar mais perto aqui dá pra ver É uma porta É É Muito massa ... ... Alguém falou que tem pedra de VIT Aí, arranja uma pedra de VIT pra mim ... 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 Tapi ... ... ... ... ... 5% de life olha isso E 53 de int velho Olha lá ... ... ... ... ... ... ... A ida, ta esquecendo da ida Fresh Meat Ah, Fresh Meat Pra cá, pra cá A mão já começa até a ficar suada pensando no Butcher Não tem como a gente passar Não tem Eu acho que mata, hein Eu tô começando a acreditar que a gente Se eu morrer, tem que sair do jogo pra ele ficar mais fácil ou não precisa? Não, não precisa Porque ele não fica mais fácil Nem se o cara sair Ah, entendi E se quando o cara entra, também tem nada a ver Também não, você já tá dentro Exato Ele é definido no pool Fez o pool, essa é a dificuldade que você vai jogar com É agora, hein galera Nossa, eu tô assustando até com o negócio caindo Esse é o corredor Esse é o corredor Famoso Calma aí, deixa eu ver se eu vou mudar alguma skill É, vamos trocar mais skill aqui Eu vou mudar impale com... Só que ó Tá Eu vou tirar o glass cano Eu vou tirar o glass cano e botar prod Eu vou deixar o impale com chemical burn Tá Beleza Eu tô pensando em dano Eu tô pensando em dano Eu tô pensando que talvez falte dano Teleport, frost nova, teleport, ice armor Hydra Calthrops, ele não vai tomar stun do meu calthrops Vai Não, eu vou tirar o slow time Dá stun? Não, é, stun ele não toma né Ah, ele toma stun sim Ele vai tomar immobilize na verdade Imobilize não sei cara Se bem que ele não tem muito ataque Ele não sai andando né Exato, ele dá um rush ali Outro rush aqui Eu tô pensando em tirar a calthrops E colocar talvez o companion Um patch pass pra bater Que é alguém que vai ter uptime alto É Boa Ele fica batendo nos fichinhos ali Exato, sim A gente vai morrer, cara Deixa eu morrer Para Tem as merda aqui pra não me confundir Cara, eu tô DPS aqui mano Baixei um prigueiro de arma Bem no finalzinho aqui Ai sim hein Tô DPS velho Se eu vou morrer, eu vou morrer lutando Vamo lá Vamo, todo mundo pronto Pera aí, pera aí Não é não, pera, pera, pera O banco é clássico lado do papel né Pra morrer mesmo Vou trocar meu bracelete Pergunta Quanto cê tá aí, emina Cara, tem que ficar ligeiro com o ataque dele Que é aquele leque E com o get over here dele Ficou o gancho Ficou o gancho, é É Eu tô com 158 DPS E 6.199 DPS Caramba 6.000? Eu tô com 3 e 400, velho Vou tomar uma piaba, velho Você tanca Você tanca Mas ó, eu tô com 5,5 Eu tô com 5,3 4 e 200 É assim mesmo É o melhor comportamento Pera aí Pera aí Pera aí Então tem uns item aqui Tô com magic weapon, teleporte Vai Tô pronto Pera aí Você não tá com frutha nova? Ah não Você tirou ice armor? Não Tire esse armor É, vai precisar de dano Galera Vamos começar Pera 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 Mas já tem uma aranha Cara, ele dá raid, se você der raid, fodeu Ele tem soft e soft in raid É o do fogo lá, mano Não pegou alguém Pegou eu, puta suça Já queimei poção Cadê ele? Vai cair, vai cair Vai cair, fica tranquilo Eita, que medo Eu achei que ele ia bater mais Eu acho que eu não consigo 500 de toughness Oh, com menos toughness aqui sou eu Vou apanhar Ai Será que ele vai virar Nossa, bela Eu dei dodge nisso aí, fiquei tão feliz Fogo tá agressivo já Oh, meu Deus, boa Ai, tomei de novo, cacete É suça Eu tô com medo do raid só Do in raid Se for começar, nós estamos fodidos A gente tá matando ele rápido Acho que não vai dar tempo não Ah, sei lá, mano, às vezes é mal rápido o cara Nossa Perde metade da vida já Ih, rapaz Ah, achei que era o raid já Não, o in raid dele não é isso Só começa fogo mais e mais na sala O chão Não, mas chega uma hora que você não consegue andar Exato Mas calma, demora Ele é progressivo Não é tipo Não tô vendo ele Ah, agora eu vi Ah, fodeu Ok, foi Nossa, alguém me deu stun maravilhoso Obrigado Quem stunou ele na hora que eu preciso Cara, ele me pegou do outro lado do mapa Foi longo esse aí Exato, eu não tava nem vendo Sentiu o froth novo ali? Nossa Nossa Não morri de não Que alegria Ixi Maria Sobre fogo Porra Ae Caiu Caiu o ringue e o chest Caiu o ringue e o chest Caiu o ringue Pô, não era pra Pô Era pra parar de dar dano depois que ele morre. Não, não é não. Temer que morreu depois de matar o Butcher já. Ah, eu já vi. Era clássico isso aí, né? Olha o que dropou pra mim. Pro meu nível. Cara, dropou um... Só caiu o amarelo pra mim. Ah, parei o amarelo pra mim. Não, peraí, não apareceu pra mim que você dropou, cara. Ah, eu postei o clã, peraí. Olha o que dropou pra mim. Ah, tá. Na onda do Daniel. Cara, o seu foi melhor ainda, o seu boi. Olha esse aqui, olha esse aqui. Lindo. Mato dois, galera, é isso? É, tem que matar os bichos aqui ainda, salvar o Tile no 1. Ah, meu, caiu dois. Podia fazer um liberar todos os itens, mas sei lá, jogava só do Suplício 2 ou 3, sei lá. Não, tá legal sim. Vamos zerar o jogo no Expert com o Blue. Pra provar que é possível. Ah, acho que a gente pode colocar no Master agora. O que vocês acham de botar no Master? Cara, não. Ela tá louca. O bot é tranquilo, velho. Sim, mas... Já estamos usando os itens de Vendor. O bot é o boss mais bom, velho. É. Ah, será mesmo. Eu quero chegar no Velial, eu quero matar... Até a Magda, cara. A Magda vai ser tensa com aqueles bichos congelando aí. A Magda é foda, é verdade. A Magda é foda, é verdade. Ah, mas eu acho que seria interessante botar no Master agora. Olha o Velial, cara, que bonito. É, acho que agora a gente até aguenta de boa. Ele tá bem susso agora, já. O problema é que agora eles começam a vir com dois afixo, né? Nesse nível que a gente tá? Usando os elites? Não sei. Onde é essa porra dessa raza maldita? Tô achando que é a Fantasminha. Ah, essa porra que é seu também. Coisa que... Por que eu não posso usar servo de coisa do vendor? E de quanto é essa fita? Pode ter salva de coisa de vendor, né? É. Não, não soube. Não virou um exploit item. É, na época não era isso aí, não. Não, não. Olha essa orb, né? Damage, Intivite, Reduce Ressources. Não, não. O que é os venders? Deixa eu ver se tá vendendo uma obra Ah, negão, eu já tô aqui mesmo Ah, é verdade Eu achei uma bota boa Vou comprar uma aba do Stash aqui Melhor que o meu Bora Alguém quer um escudo aí? Ó, eu tenho um Bracers vendendo pra Demon Hunter aqui que dá 39 de destreza E Critical Chance 1 Alguém quer ou não? Compra e joga no chão Opa Ah Compra dois Onde você tá? Tirando um pouco a ninja Nossa, tem outro vander Tô na espirra Outro vander aqui Tô na beat aqui, não Nossa, pegou 30% de cura, cara 73 dint a glove ali, cê viu? É, eu peguei uma com 73 também, é É, do vander Não, vai ficar fácil no mato, tem que botar no mato isso aqui agora Tá muito suzito, tá muito bom esse suzito em azul Vai ficar fácil Não, vai ficar Eu tô começando a ficar mais foda Os atos de 4000 de tough Não, isso que eu tô falando Os próprios atos vão adicionar dificuldade É, os atos vão adicionar dificuldade É, os atos vão adicionar dificuldade O ato 1 é face roll mesmo, cara Tô precisando assustar e desistir de jogar Agora tem aqueles lacunes lá que... Não, cara Agora vai ter tanta coisa chata Vou ligar pra amanhã rapidão Ó, tem ouveu os vendors na cidade lá Ela vende coisa material... Lendária essa mulher? Kurtz Bell Ah sim, coisa de... Do Hellfire lá, velho Portal lá do Uber Ó, dá uma olhada nos mercadores na cidade aqui também, viu? Tem um monte de coisa A gente saiu de não pode comprar nada pra dar uma olhada em cada canto dessa porcaria desse jogo Ó, tirar uma armadura com engate aqui Hugo, socket? Eu tenho um monte de R.I.P. Fé num arco que é bom ou nada né? Se os vagabundo... Por que não comprar alguns dos meus caras? Pois é, cara. Dentro da casinha também tem mais um, a taverna. Cara, eu sei realmente... Nossa, é um lugar que eu nunca entrei na vida. Cara, eu ganhei um achievement, porém... Ah, só tem amarelo aqui, cara. Eu ganhei um achievement, porém tem a grada ainda. Tem amarelo. Ganhei outro achievement por ter falado com carinho. Vocês viram o guarda que mata o coelho aqui? Não. Não sei se vocês perceberam que tem duas criancinhas que foram correndo e tem um coelhinho lá. Estão correndo atrás do coelho. Ah, nunca reparou. Aí o coelho para na frente do guarda, aí de vez em quando ele vai lá e mata o coelho, os criancinhas ficam chorando. Olha, só firmeza esse guarda, hein. Ai, vamos lá, vamos continuar. Tá, vou falar com seu madruga aqui. Ô, por que sua arma tá brilhando, hein, Fioco? É dano sagrado. Tá bonitona, hein. Vou botar aqui na esquina de volta. Chamando atenção nos bichos. Tô com 190 de dano, alguém me segura agora. Nossa, cara. Tô nudo mesmo. Quero ver uma embondada dessa aí. Vou testar isso aqui. Ah, não tirou muito não. Espera aí. Deixa eu... Vou voltar a colocar a coisa lá. Deixa eu pegar... Vou pegar o Elemental Herald de novo ou não. Ah, esqueci de ver minhas skills. Não tô feliz com o meu botão direito, cara. Não tem honra legal de Elemental Herald ainda. Pronto, tô com 220 DPS agora. Caramba, eu tô com... Nossa Senhora. Tentei 27. Ô, Minion, até quando só vale Blue, você é cagado também. Não, 239 agora com o Médico Epa. Não tava zoando. Achei upgrade aqui. Ah, cuidado, cuidado. Caraca. Você tá matando bichos? Sim, eu quase morri pros carinha que cospiam. É, eu tô fazendo upgrade aqui ainda. Cara, você lembra como esses caras matavam nego no... 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 No inferno? No inferno, sim. É. Espera aí, senão eu fui com XP, né? Então vai logo. Para de ficar com 600 de DPS e vem jogar. Foi grande. Foi ainda que eu não conversei ainda. Eu tô quase upando de nível, então eu tô mal empolgado aqui, pô. Tem um monte de bicho me batendo também. Tá com... Tá com pouca cura, né, Felipe? Sim, mãe. Eu não vou trocar DPS por cura, não. Porque eu não sou boiola. Não, porque... Não sei. É que você falou que não tava curtindo o seu botão direito. Não sei. Talvez colocar que eu poderia dar sombras nele lá. Ah, não. Mas eu preciso ter algum spender ainda, né? O que eu não tô curtindo é que não tem os spender que eu gosto ainda. Nossa, velho. Toma, né? Eu sempre tive dificuldade de jogar com Demon Hunter porque eu olho no gato e no peixe, cara. Olhando pro bicho lá longe, tirando nele. Peraí, velho. Não vai ali não. Minion, vem logo. Beleza. Tô indo. 251 DPS. Nossa, ferrado. 6.319 toughness. Cara, você tá com o dobro de toughness que eu. Caramba. Ah, é porque você é mago, né? Você tem essas armas do cacete. Eu tô com dois buff, é. Tô usando o Familiar e o... Ah, é isso. Tem buff. Lasclanon também, né? Margo OP. Mas Gasclanon quer dizer que você toma mais dano, mas não muda seu toughness. Sim. É. Não muda, não. Mas eu tirei os low time agora. Esse é o problema. Às vezes eu tô sentindo falta já. Turpinho de bicho. Eu vou... Eu posso colocar... Posso compensar aqui. Tem colher elétrica aqui. Ah, dá pra botar o... Botar o Glacial Spike de volta agora, né? Dá compensa? Granado dos bichos. Sabe por que eu acho que eu vou pra essa também? Pensando que eu vou pra essa... Pra coleira também, pra gente poder segurar os Elite, viu? Legal. Mas ele dá slow com... Ele dá slow. Mesmo com o Shock Color? Aham. E o outro... O outro acho que ele enrosca mais caras, né? É. É. É, vou tirar o... O Blur e vou colocar Prod. Porque tá muito... Naquele Power não tá rolando, velho. Nossa, cara. Eu viajei agora. Nossa. Achei que você tava falando de música. Ah, não. Tô ouvindo o Blur e vou colocar Prod. É verdade. Aí sim. Mais pegadas. Tô curtindo minha build agora aqui. Vamo ver. Tá dando bastante dano. Porque a N-Power tá subindo rápido. É a minha vida que vai subir pro goleleu, velho. Ah lá, Elite. Mobilizador. Nossa, eu tô sem Slow Time agora, velho. Tem as correntes... Tem as correntes, velho. Ah, eu posso soltar no cooldown também. Eita. O Jade dá dano em si? Ou não? Aham. Dá sim. Só o fato do cara prender te dá dano, nossa. Ah, cascou sim. Ah, você é. Não, quando eu marco. O problema é que eu vivo... Ai meu Deus. Pega, pega a vida ali, ó. Deixa eu olhar. Isso. Eu esqueço de marcar. E aí quando eu comprei, cara. Nossa, pera que veio runa no Slow Time agora. Talvez seja de boa. Cara, eu vou tirar o teleporte e vou meter Slow Time. Não tô nem aí. Tô usando o teleporte. Tato! Ah, sacou. Tato! Ah, sacou. E aí... Ai. Tchau, tchau. Aqui, aqui, aqui. Socorro. As pegadas vão sempre pão macho, galera. Não sei o que vocês querem falar. É verdade. Viajando. Eu vou tirar a corrente. Agora já está com o Slow Time. Vou colocar um ataque diário aqui. Opa, hit. Tá mudando, cara. Nossa, Slow Time é muito bom, velho. Não dá pra ficar sem, não. Ainda mais, agora está dando 80% de Slow. Tem uma runa. Certo. Cada item é azul. Certo. Eu dou uma olhada no que é. Certo. pra ver Viva, viva, viva 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 Temos uns bichos aqui Viva Isso é um dos jogadores dos cultos. É muito bom. O livro. Os Lourdes da Horação, Lyle e Asmadaan estão começando uma invasão. Eu vou começar com você. Puta, acabei de usar a poção. Corri. Corri. Ah, tá aqui, tô correndo, tô correndo. Eu tinha usado a poção no cooldown antes de aparecer o Elite. Tô esperando a minha poção voltar, só já vou aí. Nossa. É que dá pra chamar mais o bicho lá em cima. Caraca. Agora eu vou pro saco. Vai fugindo, a gente. Segurando aqui. Nossa. Sim, passou. Vou pro saco. Tô fugindo. Tô fazendo seu esquema. Acho que eu vou entrar lá embaixo. Na casinha. Entrei na casinha esperando a minha poção voltar aqui. Pronto. Tô voltando. Tá, eu tô batendo. Ai, caramba. Voltou, tô voltando também. Sai, 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 sai. Puta. A esquema é separar mesmo. Pesadinha, ele vai ver essa merda desses filhotes. Tem cara. Toma 4, daí seguir o caixão. Tem cara. Ae. É um arco. Opa. Aí sim. Oh, hein, delícia Joga o seu antigo pra mim, Fioco Porque eu tô com um arco tão ruim Olha, esse que você jogou me dá tipo mais 6% de dano E ele atira bem mais rápido, oh, coisa linda Nossa, quantos bichinhos Nossa, fui matando os marimbondos no peito Oh, ganhei um arco Como é que eu vou ganhar a minha centro, hein? Ih, Elite Uh, uso gélido Eu ia falar, Elite é onde? Cuidado, cuidado Vou jogar o gelinho logo, logo Aí Corre, legal Caralho, essa porra não para de seguir, mano, que injusto Nossa Cuidado aí, galera, sai daí Mais um gelinho Ai Quero Eu ia pegar uma cerveja, mas fanta serve Ah, eu que bom Caralho, esse low timer, quanto tempo fica isso aqui? Oh, peguei uma wand, hein? Vê se serve um pouquinho aí Tô pegando umas coisas aqui que eu não vou usar Não Eu ia, eu ia Vamos lá. Obrigado, linda. Opa, levou uma lambida aqui. Tem alguma coisa pra bliscar? Salgadinho, alguma coisa assim? Pode ser. Obrigado, minha amada. Boa noite. Tá bom. Nossa, tanta mosquitinha. Galera, tô com um debuff aqui. Tá com um lag? Não, sono. Se vocês quiserem parar e continuar na outra hora, eu tô de boa. Não, não, ainda tá suportável. Eu só pesquei duas vezes até agora. Não, tô tranquilo. Não, tô tranquilo. Já cansei de ver Nego dormindo durante a jogatina. Oi, eu achei um mercado, Marete. Eu achei um mercado brasileiro aqui perto. Eu comprei passatempo, cara. Vocês querem comer passatempo? Nossa, que da hora, velho. Passatempo é vida. Não, mas o mais importante... É mais barato que no Brasil. Até converter nas moedas. Eu pago setenta e cinco centavos de dólar no pacotinho de passatempo aqui. Nossa, é muito maluco. Tô errado, né? Deve custar umas três pra plantar. Então, só que a melhor coisa que eu descobri desse mercado, Marete, é que tem um açougueiro brasileiro. Faz corte brasileiro. O que o cara faz? Ele compra o boi inteiro e faz corte brasileiro. Nossa. Então, você vai fazer um churrasco de verdade, né? Eu fiz, já fiz, sábado passado, eu fiz um churrasco de picanha aqui em casa. Picanha, coraçãozinho. O coraçãozinho eu achei fenomenal. Cara, se ele voltar pro Brasil, fazer aquele mignon com bacon de novo, até hoje. Ninguém come, né? Eu lembro dele. Tem um açougueiro de graça. Não, exato. O cara tava falando que ele vai no abatedouro de galinha e o cara dá o coração de graça, porque geralmente o cara tem que pagar pra se dispor do coração. Ele dá de graça pro cara. E aí o cara tem um bando de brasileiro que vai lá e compra. E o cara não paga nada pelo coração de galinha. Pronto, agora tô com sono e fome. Mas eu já falei, gente. Eu vou... Ele trabalha pra cacete, assim. Todo dia, das oito às oito, só que ele não trabalha o ano todo. Ele trabalha... Acho que oito meses do ano só, que é a época que tem grama pra... Eu tava conversando com ele, ele veio aqui na sexta-feira. Sabe quanto é que ele ganha por semana? Hum? Três mil dólares. Caraca, meu. É um dia inteiro de fila isso aí. Trabalhando três dias. É mil dólares por dia, por lá. Ele trabalha bastante. Ele acorda às cinco horas da manhã e volta às oito horas da noite pra casa. Trabalha pra cacete. Só aqui. Mas tem quatro meses de ferro. Ele passa quatro meses no Brasil, todo ano, na praia do Rio de Janeiro, jogando bola. Jogando futebol de areia. Tem três carros, uma casa enorme. Já fui na casa dele, a casa dele é enorme aqui nos Estados Unidos. Compra tudo à vista. É só as férias, não é poder tirar porque... Ah, deixa eu pegar o nível, falta tão pouco. A saída daqui é meio tensa, hein. Pelo menos pra mim foi o traumatizante que eu já perdi. A Hidra tá aqui fazendo papel dela. Oh, caí um realm upgrade, ganhei um nível. Tem mais um livro aqui, acho. Finalmente. Não, não tem. Oh! Oh, aí sim. Que isso? Ball Lightning de Elemental Arrow. Isso aqui é a alegria do Aune. Ela atravessa e vai dando choque em todo mundo. Olha aí, o Jor, isso aí é naquele ex-elite que tem aquele... Prova de projetos lá. Ponte. Elite, Elite, Elite. Se a gente entrar na cidade e os caras não ajudam a gente a montar o Elite? Se a gente entrar na cidade e os caras não ajudam a gente a montar o Elite? Se for querer em Cristo ou eles morrem sozinhos Só do dealer me pegar já me tirou uma vida fantástica Acabou de pegar um checkpoint, se você quiser parar aqui também Eu topo, pode ser Não, eu topo dar uma descansada Eu to de boa, se for por causa de mim eu to de boa Não, vamos dar uma descansada, eu também to cansado Ah, beleza então Ah, eu não paguei aquele bagulho lá, Wander Vende o almoço, hein Vou jogar tudo que eu tenho aqui É que eu falo Quanto que é? Oi Danino Eu falo pessoal do Brasil que a vida aqui nos Estados Unidos é muito difícil Que eu to vendendo almoço pra comprar a janta Só ta você lá, cara? Só to eu aqui Mas... Não, mas eu não achai? Por hora sim Bom, vou comer alguma coisa aqui então, falou pra vocês galera Falou galera Falou Abraço User disconnected from your channel Certo E aí Legal Falou galera, vou vazar Alô Alô Até mais Certo Enfim É Certo É É Pós Obrigado.